DJ Kleber, Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul DJ Kleber, Ribas 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 do Sul Together you and me, look at us baby, look at us now Like a flower blooms, a glowing of the moon We'll make it baby, look at us now Though everyone believe that we could never be Look at us baby, look at us now Now all the hurt is gone, I knew it all alone We'd make it baby, look at us now Baby look at us 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 For a another dream 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CONC Graphic A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COM GAIN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Can you smile and say to me Let me be your destiny Close my eyes Baby, don't you understand Anything you ask me to I'll do everything for you I'll never, I'll never, I'll never let you go I'll never, I'll never, I'll never let you go away Let's go 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 A never-ending dream A never-ending dream A never-ending dream A dream of you I'm A never-ending dream A dream of you I believe A never-ending A never-ending dream A never-ending dream A dream of you A never-ending dream 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Música Música Nothing is going right A new way of life It's on this side It's just another day Find time to break Look into the ground A new way of life Have you found When it's getting tight The feeling is right Sing a song now now Na-ni-na-na-na 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 Na-ni-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que suba, suba, a temperatura, que a noite está boa para ser travesura, movimento sexual sem cordura, ao borde da loucura, me tem enfermo, que é minha cura. Quero mais, dame mais, quero mais, mufiopare, pégate mais, mufiopare, pégate mais, mufiopare, pégate mais. Oh, Oh, Oh,,,ち паль�is, tome mais, mufiopare, piggate mais, mufiopare, pégate mais, mufiopare, pégate mais, mufiopare, pégate mais, mufiopare, pégate mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 On my own A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, 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 Republican History in Love History in Love History in Love History in Love A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Agora é o tempo, é o tempo de sognar Este é um jogo não convencionado Se senti pronto, podemos começar? Inizia o jogo, o jogo do amor Just about enough 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 Can't take any more with you Just about enough Got me over the edge Just about enough You won't give me what I deserve I'm no fool Gotta get away from you After all you've put me through Boy, I'm still in love with you Oh, but you don't seem to care You keep rushing my love down the stairs You got me crying So I'm leaving you behind Just about enough Can't take any more with you Just about enough Got me over the edge Just about enough You won't give me what I deserve I'm no fool Gotta get away from you I have given all to you Gotta change my point of view Cause all I get and you turn Is a heart again and torn up You got me crying So I'm leaving you behind Just about enough Can't take any more with you Just about enough Got me over the edge Just about enough You won't give me what I deserve I'm no fool Gotta get away from you Just about enough 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 Can't take any more of you Just about enough Got me over the edge Just about enough You won't give me what I deserve I'm no fool Gotta get away from you Just about enough Just about enough Can't take any more of you Just about enough Got me over the edge Just about enough You won't give me what I deserve I'm no fool Gotta get away from you Just about enough 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 Shaka boom, shaka boom to the right Shaka boom, shaka boom to the right Shaka boom, shaka boom to the left Shaka boom, shaka boom to the right Hi, Disco Tech people, party people It's time to move your body It's time to move your body Now it's time to jump it to the left It's time to jump it to the left And jump it to the right Are you ready? Are you ready? Now dance, dance to the left, to the left Now dance, dance to the right, to the right Dance, dance to the left, to the left Now dance, dance to the right Good job, baby Dance, dance to the left, to the left Now dance, dance to the right, to the right Dance, dance to the left, to the left Now dance, dance to the right, to the right A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu fio ao ritmo de longe do teu destino é a primavera, será porque te amo. Cade uma estrela, mas diz-me onde estamos, que te me pega, será porque te amo. E vola a vola, se sabe, sempre filando e se vai E vola a vola com ele, o problema com ele Se o amor não cê, basta uma sola canção E faz uma confusão, que sonhine com a gente E faz uma confusão, que sonhine com a gente E faz uma confusão, que sonhine com a gente E faz uma confusão, que sonhine com a gente E faz uma confusão, que sonhine com a gente E faz uma confusão, que sonhine com a gente E faz uma confusão, que sonhine com a gente Everybody's moving, dancing on the floor Rocking in the house and knocking on the door All the people dancing, shaking all around Lock your body now and listen to the sound Everyone together, pulling up your hands Everyone together, pulling up your hands Listen to the music, come shake your ass Party people, are you ready for the show? Move your booty down and let the rhythm flow Dancing on the door, dancing on the door Dancing on the door, dancing on the door Rockin' in the house and knockin' on the floor Dancing on the floor, knockin' on the floor, door, door Shakin' all around, over, round, listen to the sound Everybody's movin', dancing on the floor Rockin' in the house and knockin' on the door All the people dancing, shakin' all around Rock your body now and listen to the sound Everyone together, putting up your hands Listen to the music, come and shake your hands Party people, are you ready for the show? Move your body now and let the rhythm flow Dancing on the floor, dancing on the floor Rockin' in the house and knockin' on the door Dancing on the floor, dancing on the floor Rockin' in the house and knockin' on the door Dance on the floor, dancing on the floor Tchau, tchau 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 Quando voltarás Quando voltarás Quando voltarás Não sei o que acontece com você Baby que já não quer me ver E nada quer falar Se foi um desencontro Sem motivos Sem deixar a carta tua O sinal de onde vai estar Não mereço o que fizeste meu moreno Já não como, já não durmo Esperando teu retorno Quando voltarás Quando voltarás Só diz-me baby onde tu estarás Quando voltarás Quando voltarás Diz-me moreno onde tu andarás Tchau 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 Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem volta outra vez Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem volta outra vez Me dói o coração de tanto amor Por favor chame o doutor e que volte meu moreno Pense em ti de noite sem parar E ao lembrar que estás com outra me atormenta A vela do meu amor, quando voltarás? Quando voltarás? Oh, diz-me, baby, onde tu estarás? Quando voltarás? Quando voltarás? Viz-me, moreno, se é o primeiro lugar Oh, diz-me, mais no lugar Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem volta outra vez Por que, por que, faz isso o sonho meu? Se eu sempre te quis, vem volta outra vez Tchau, tchau! 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 Aqui nessa festa é você 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 A festa já vai começar Todo mundo adora começar a dançar Aqui não tem mais diferença alguma Todo mundo é igual A pista começa a alocar E tá tudo bem Quero só dançar Quero só curtir Só me divertir Deja de olhar e 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 Chave, eu me sinto bem melhor Com você no palco, comandando o som É hora de dançar, hora de cantar DJ, quero só você Aqui nessa festa você vai me fazer sonhar Me fazer dançar, me fazer suar Me fazer cantar DJ, quero só você Aqui nessa festa você vai me fazer sonhar Me fazer dançar, me fazer suar Me fazer cantar DJ, quero só você Oh, 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 oh E aí E aí E aí Não sabe onde seu veneno Como se paga DJ 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 Aqui nessa canção você Vai me fazer sonhar Me fazer dançar Me fazer suar Me fazer cantar Dizem que eu sou você Aqui nessa canção você Vai me fazer sonhar Me fazer dançar Me fazer sonhar Me fazer cantar Dizem que eu sou você Oh 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí